Eu vou lá cantar o meu boi Inseiro Eu me perdi niente, estani ad ascoltar Sono troppe in occhi che ci torno male Tu mi ti lasci forte e tu mi prendi dentro E non c'è bisogno che ti dica quanto Mas a vida volta os suoi comandamentos Qualquer volta a difenda e também com os dentes Não, eu gostaria, mas não se pode Trai nós, isso não, não se pode E sorprenderá que seja próprio meu Que não acredita em nada, que não acredita em Deus A tirar em palco esses sentimentos E a tirar-me indietro com você aqui em avanti Você é uma dona de meu amigo e a qualquer custo Não podemos fazer isso, não seria justo Dirti sim, seria fácil, mas eu não posso fazer isso Se eu fosse bem, tu crescirei, tu, su questo letto Não ci penserei, niente per un po' Tu farei di truco Innamorarai, como fosse eu, não faço ainda Mas não é assim, não starei com você Só por um po' Oh, 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 oh E quando a gente pode fazer Não se importa Não, não, não Não se importa